O futuro do carnaval Solançando a discussão de copos O que acha que isso é normal Em meio a distração Você está em caifereia Cerveja em todo lugar Se enche de copo caída Faz falta de jantar Ele não quer sanduíche Ele só quer diversão 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 Mas não conseguiu Vai ficar doente Mas não conseguiu Vai ficar doente Mas não conseguiu Vai ficar doente 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 Vai ficar doente